Olá! A esgrima é um desporto que evoluiu de várias formas de combate. E o objetivo é tocar o adversário e, ao mesmo tempo, evitar ser tocado pela espada ou pela arma que ele escolheu. A esgrima esportiva é dividida em três modalidades, espada, florete e sabre. E cada uma dessas três armas tem formas diferentes de pontuação e suas regras próprias. A introdução da esgrima nos Jogos Olímpicos foi na Olimpíada de Atenas, em 1896. Na aula de hoje, nós vamos aprender a construir uma espada de jornal e também aprender a posição em guarda. E depois a gente vai brincar de duelar de esgrima. Vem comigo! Para a construção dessa espada, você vai precisar de folhas de jornal ou revista e uma fita crepe para deixar a espada mais firme no final. Comece fazendo rolinhos bem fininhos, observando se você está trabalhando na diagonal do jornal. Faz o rolinho bem justinho para dar mais firmeza à sua espada. E aí vai ficar um bastão assim, compridinho. Use pedaços de fita para segurar as emendas do jornal, para que ele não desenrole durante a sua brincadeira. Agora a gente vai fazer o punho da espada, a empunhadura. No final do seu bastão de jornal, dobre e você vai fazer uma voltinha. Coloque a fita crepe prendendo esse finalzinho aqui, ó. Formando então a empunhadura. Você pode passar mais voltinhas, se você preferir, para dar uma segurança maior. Para deixar a sua espada mais firme e evitar que a brincadeira acabe logo, você enrola um pouquinho da fita crepe. E se quiser, pode até fazer uma decoração nela depois. Para deixar essa pontinha aqui bem firme, a gente pode dobrar um pouquinho, um pedacinho só. Cola essa ponta para deixar ela mais resistente. Prontinho! Espada pronta para brincar. Para o jogo, você pode convidar alguém da sua família. Eu convidei a minha filha Alice. Antes de começar, nós faremos a brincadeira da barata mágica. Essa brincadeira é para aprender a posição em guarda. Vamos começar? Olha a barata mágica! Pisa na barata! Esmaga a barata! Ofereça uma flor! Ai, que calor! Clique! Vamos fazer de novo para ver se vocês aprenderam, porque a gente precisa fazer rápido, tá? Olha a barata mágica! Pisa na barata! Esmaga a barata! Ofereça uma flor! Ai, que calor! Clique! A posição em guarda é a posição de ataque ou de defesa. A gente sempre mantém essa posição durante a nossa brincadeira, o nosso jogo. Sempre que começa o jogo, os atletas da esgrima, eles se cumprimentam tocando as pontas da espada. Afasta! E assim que é autorizado, inicia-se então o nosso jogo. O objetivo é tocar o adversário por três vezes, evitando que ele te toque. Posicionado. Em guarda. Mão para trás. Vamos! Vamos! Quando você conseguir tocar o seu adversário, você diz touché. Vamos de novo? Você já marcou um ponto. Em guarda. Mão para trás. 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 Tuxé! Na modalidade espada, a gente pode tocar em qualquer parte do corpo. É legal combinar com o seu adversário de evitar tocar o rosto. Tá bom? Então vamos mais uma vez. É a última. Em guarda. Tuxé! Essa foi a aula de esgrima. É uma aula bem divertida e dinâmica para você brincar em casa com seus familiares. Espero que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau! 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 Tchau!